Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui um assunto bem legal mesmo Que vocês devem saber, principalmente pra quem não sabe, eu também não sabia Antes de eu ter visto essa matéria e etc, que eu vou repassar pra vocês Que foi dita pelo criador do Atari, mano, o Atari 2600, que é o Busnell Norlon Busnell, que é o cara que criou o Atari E pra quem não sabe, ele comentou sobre consoles e PC E segundo ele, mano, consoles estão 5 anos antes de PCs Ele deu todos os esclarecimentos, exatamente o que eu vou explicar no vídeo e chegar a nossas conclusões também, certo? Então galera, antes de começar, já se inscreve aqui também no canal pra não perder nenhum vídeo de sair todos os dias E clique também no gostei pra ajudar e bora pro assunto Bom galera, o Busnell é o criador do Atari Segundo ele, ele teve a ideia de criar o Atari anteriormente por ver em máquinas Tipo assim, em máquinas, uma forma de criar alguma coisa Ele dentro da faculdade, segundo ele, tinha uma máquina lá que custava muitos dólares Muitos mil dólares, sei lá, milhões de dólares, não sei Acho que é mais pra mil dólares no caso Que era uma máquina, aquelas máquinas bem antigas mesmo Que era meio que quase um computador, tá ligado? Que tinha uma interação E através dessa máquina, ele teve a ideia de compilar movimentos dentro da tela Em um sistema console, que é o que temos hoje, que é o videogame, sabe? Porque dentro desse sistema, ele conseguia controlar E ele teve a ideia de fazer a mesma coisa, só que como se fosse um videogame E compilar isso num console doméstico Que é você ligar ele na sua televisão, jogar e etc E cara, deu certo Mas antes de começar também, eu vou ler aqui o que ele disse, olha só Os primeiros testes foram feitos quando os computadores mais baratos Começaram a aparecer e custavam cerca de 5 mil dólares os primeiros computadores A ideia de deixar o computador de lado é fazer um hardware do zero a partir disso Não só funcionou como era muito mais barato E assim nasceu a primeira máquina de jogo eletrônico Que funcionava como moedas Space Computer Que foi a que ele criou Tanto, galera, que o criador, que é o Busnel, que é esse que falou isso Anteriormente, ele tinha uma empresa que começou a desenvolver isso Que era jogo, tentar fazer alguma coisa no mercado Que era o videogame, no caso, que ele tava tentando criar E no começo, a empresa dele se chamava SisiGui Ingenimes Um negócio assim, sabe? Um nome bem bizarro Acho que até falei errado, qualquer coisa tá aparecendo aqui na anotação o nome que era E depois ele mudou o nome para Atari, né? E após ele mudar para Atari, ele foi tentando inovar e criar e tal, ver o que ia dar E olha só o que ele disse depois, ó Se por um lado, o Busnel estabeleceu o conceito de consoles domésticos Por outro lado, a Intel aparentemente usou a mesma bandeira de inovação Para construir novos conceitos ao PC Enquanto plataforma voltada a jogos Desde a década de 90, a Intel assumiu a licença de jogatina nos computadores Dando desde Dom em 1993 Que listava o Intel 486 como requisito recomendado Deu? Viu? O que o Busnel, que é o criador do Atari Quer dizer que consoles veio antes de PCs É no sentido de ir para jogo, tá ligado? PCs todo mundo sabe que veio primeiro que console Tanto que o Busnel, que é o criador do Atari Ele conseguiu ter uma noção de fazer um jogo Em um console Rodando um console na ideia de uma máquina Que era um dos primeiros computadores Então o computador veio primeiro, não sei se eu vou ir por esse lado Mas, não estou falando do computador em si Eu estou falando de computador para jogo Videogame é só para jogo, todo mundo sabe E computador, mano, no começo e quando ele foi criado mesmo Ele não tinha ideia de jogo, tá ligado? Para jogar, tá ligado? Se divertir ali e tal, personagens e etc A ideia do computador de cara não foi essa, tá ligado? E sim dos consoles, que foi 5 anos antes Após o Busnel, que é o criador do Atari Ter compilado as ideias de um computador Num videogame, que foi o primeiro console Que foi o Atari, um dos primeiros consoles Que foi o Atari Aí depois disso De ter feito o primeiro videogame Um dos primeiros videogames e tal Veio a Intel Que foi o que eu li aqui agora Aí veio a Intel com a ideia Do Busnel que criou um videogame Só que a Intel veio com a ideia De produzir isso para PC Porque anteriormente o PC não tinha essa ideia Entendeu? E depois que ele criou o videogame Que é para jogo e tal Eles tiveram a ideia de fazer jogos também para o PC E foi 5 anos depois, tá ligado? Então a ideia de videogames Que foi do criador do Atari Passou para a PC também virar um meio de jogar também Tá ligado? E foi 5 anos depois Que a Intel veio e lançou um processador que já rodava jogos como o Doom Que foi lançado em 1993 E o Intel que tinha na época era o Intel 486 E depois, mano, a Intel só foi investindo E lançou aquele famoso Pentium, né? Que é um processador que ficou bastante famoso aí Que eu tive, tá? Eu não tive, cara Eu tenho até hoje Aqui em casa Tem um computador até hoje Um gabinete que tá tudo montado Com um Pentium até hoje da época Que, mano, faz muito tempo que minha pai comprou Deve ser, sei lá, 2013 Não sei 2013, não 2003 Saca? Bem antigo mesmo Foi um dos primeiros processadores melhores que apareceu Apareceu o Dual Core Depois o Quad Core também Pentium Aí, mano, o bagulho ficou louco Aí começaram a lançar esses processadores Os jogos já iam inovando e tudo mais E os PCs virou o que é hoje Não só, tipo, pra tudo que é usado o computador Pra criação de coisas Pra mexer, navegar e etc Como também pra jogos Virou isso Mas a ideia de fazer PC Pra jogar também Vem dos consoles Cinco anos antes Eram os consoles O console Atari E a ideia do console da Atari Fez com que a Intel investisse em PCs Pra poder ter desenvolvimento para jogos também E hoje temos a FAMAS que é, certo? Então, mano Isso serve aí de exemplo E de aprendizagem Pra quem não sabia, tá ligado? Que consoles Vem primeiro pra jogo do que PC Foi dito isso pelo criador do Atari Os jogos Vem primeiro no console Depois a ideia veio pro PC Porque teve o primeiro o console Tá ligado? Esse é o esclarecimento Hoje o PC consegue ser melhor Por conta dos updates Por conta da tecnologia E querendo ou não Isso consegue ser melhor E com o avanço também, galera Dos PCs Placas de vídeos, etc Fez com que as empresas de jogos E videogames Investirem mais nos consoles Óbvio Hoje temos PS4 Xbox One Ele tem uns ótimos Ótimos hardware Xbox One X Que lançou recentemente Que tem um poder incrível Que abate com o computador gamer Em valor de 10 mil reais Sei lá E é o que virou, tá ligado? Mais consoles Vem primeiro pra jogos Certo? Então, galera Basicamente é isso Que eu queria comentar com vocês Nesse vídeo O que vocês acharam Comenta aqui embaixo E eu vou finalizar aqui Então, muito obrigado Todo mundo que assistiu Gostou então Clique aqui embaixo No gostei E me segue no Instagram Aqui na descrição E é isso, galera Valeu, falou e fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto